Gente, e essa história da casa? Será que o peguete da Doralice vai ter coragem de comprar e colocar a gente pra fora? Se ele teve coragem de pegar a Doralice, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Ai, eu tô tão nervoso que até esqueci de meditar. Eu tô sem cabeça. Tá. Calma, family. Relax, vai. Vocês tão exagerando. Ué, tio, você tá num aplicativo de pegação? É, eu tô aumentando a minha cobertura. Por que adianta aumentar a cobertura se o sinal não tá pegando mais? Não é, bro. Eu tô em alta mesmo. Só se for pressão alta. Eu já vou nessa porque tô atrasado pra minha aula de escalada indoor. No teu caso, indoor. Tio, pra que fazer aula de escalada? O senhor já tá subindo pelas paredes faz um tempão. Quer saber? Quer saber? Fui. Tchau. Mano, eu acho maneiro. E eu me amarro em escalada. Adoro quando tua mãe fica quieta. Ah, não entendi. Eis. Calada. Nossa, essa piada só não perde pra tua comida de tão ruim. Eu quero ouvir o milionário chegar aqui e você ficar fazendo piadinha. Ô, Miguel, teu tio me deu uma ideia. Baixa o aplicativo de pegação rápido. Ô, pai, trair a mandrasta não vai resolver o teu problema. Trair? Você tá maluco? Eu quero fazer um perfil falso pra ficar mais atraente pra Doralícia. Aí ela desmarca com o cara e marca comigo. Eu não sei, não. Meus guias cósmicos estão dizendo que isso vai dar merda. Se der errado, o que vai sobrar pra gente é a guia da calçada. Tá bom, eu vou baixar o aplicativo. É o Paquera On que ela usa, né? É. Paquera On. E o aplicativo é pago. A gente vai ter que usar a versão teste. O tempo é limitado. Não tem problema. É só pra hoje, vai. Pronto, coloquei pra baixar. Tá baixando, hein? E aí, baixou? Ainda não. Vê se baixou. Não, não baixou. Baixou? Não, pai. Tá em 10% agora. Será que vai demorar? Foi pra 11 agora. Então vai demorar. Maravilhoso esse perfil fake, hein? Genial. Aqui, ó. Getúlio Batista de Andrade Figueira. É. Muito legal. E aqui achei o aplicativo da Doralissa. Olha o perfil dela. Olha essa foto dela, como é que tá detonada. A Doralissa parece que ela tirou naquelas... Aqueles lambi-lambi que ficam naquela praia. Na tua época, você não lembra, não? E esse texto dela no perfil? Adoro malhar, 27 aninhos. Malhar só se for a vida dos outros. 27 aninhos. 27 aninhos. Doralissa é tão velha que a certidão de nascimento dela é em algarismo romano. Se liga, se liga. Ama estar em contato com os animais. Realmente, pra estar em contato com a Doralissa em aplicativo de pegação, tem que ser muito burro, muito cavalo ou muito jumento. É verdade. O que foi? Ela respondeu. Respondeu? Vem. Vou puxar assunto. Oi, gata. Tenho 99 anos. Vou adorar te conhecer. Acabei de chegar de... Fala um lugar fora do país, pai. Carapicuíba. Eu falei fora do país. Carapicuíba é tão longe que parece que é fora do país, né? Já sei. Estocolmo. Ainda bem, filho. Porque, olha, vou te falar, eu tô um pouco nervoso, né? Vê logo uma cidade aí, um lugar pra colocar aí. Vê logo. Estocolmo. Como? Não, pai. Estocolmo. Filho, cada um sabe de si. Eu sei que eu tô liso. Tô durinho, tô durinho. Não. Você não sei como é que você tá, né? Pai, a cidade que fica lá, Suécia, Estocolmo. Ah, tu também não explica direito, Miguel. Pensei que você tinha entendido. Ai, coloca aí, coloca aí. Tá. Sou de Estocolmo, estou no Brasil a trabalho. Mas volto pra casa ainda hoje. Gostaria muito de te encontrar para poder, quem sabe, levá-la comigo. Quem sabe, levá-la comigo. Isso. Pronto. Vai, veio. E aí? Ela respondeu. Já respondeu? Olha só o que ela falou. Oi, garotão. Vou adorar te conhecer. Mas antes, e os negócios? Tem muitos trabalhos aqui no Brasil. E a saúde, como tá? A Doralícia é muito pilantra, né, cara? O foco dela é homem com muito dinheiro e com pouca saúde. Exatamente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?